E aí, então eu explico com vocês, galera. Hoje aqui, mano, vou fazer um vídeo que o pessoal da minha live estava pedindo há um tempo aí. Então, vou mostrar para vocês aqui como que faz para configurar o seu OBS certinho. Esse é um assunto que não vai ser interessante para todo mundo, mas você talvez esteja pensando em começar a fazer live. Isso já faz e quer aprender um pouquinho mais a configurar. Eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. E também, se der tempo, eu vou falar um pouquinho aí sobre as plataformas que existem para você fazer live. As três principais aí, quais delas eu acho melhor, o que você tem que fazer para ganhar dinheiro nelas. E é isso. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que configura, que não tem erro, não tem segredo. E vocês vão ficar craques aí para poder fazer a sua livezinha, beleza? Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que você tem que fazer aí, você tem que saber quantos mega que é a sua internet para você saber, primeiramente, se você pode ou se você consegue ou não fazer live. Então, você pode usar qualquer site aí mais confiável, é claro, para você testar a sua velocidade. Eu sempre testo nesse daqui na minha conexão. Tem um site de teste de velocidade também que dá muito certo. Então, você vem aqui e deixa o teste rolando. Vamos lá, galera. É só esperar um pouquinho e o teste já vai estar pronto aqui. Vai estar saindo o seu ping, o seu download. Mas o que realmente importa para as lives aqui é o seu upload, beleza? Por exemplo, aqui eu estou com 10 mega de up e eu vou falar para vocês quanto você precisa para fazer em tal qualidade. Então, por exemplo, aqui eu estou com 10, eu posso colocar até 8 ou 9 de upload aqui no OBS para eu fazer minhas lives. Para rodar jogo aí, para rodar essas coisas, você precisa deixar mais ou menos 1 mega para você não jogar lagado, ficar no TS ou no Discord, para não ter problema, beleza? Para jogos, isso que eu falo. Mas se você estiver no talo aí, você tenta, você vai talvez jogar um pouquinho lagado, tá ligado? Ou a live vai estar caindo, mas você pode estar testando aí também. Então, vamos para essa primeira parte que é a parte de bitrate, que é aqui que você vai achar. Calma aí, aqui. Lembrando, galera, que eu uso o OBS, eu não uso o Streamlabs, beleza? Muita gente que está começando aí, que quer começar, talvez opta pelo Streamlabs, mas eu acho o OBS muito mais intuitivo e muito mais fácil de se mexer. Tudo que você consegue no Streamlabs, você consegue fazer dentro do site próprio, você não precisa abrir o aplicativo e eu acho que o OBS é menos lagado do que o Streamlabs também. É o Labs ou o Elements que tem um aplicativo? É, desculpa, eu falei errado. É o Streamlabs que tem um aplicativo, não o Labs. É porque eu uso os dois. Então, o Streamlabs, muita gente está usando para fazer live, eu vejo muita gente perguntando, falando qual eu uso e falando que usa ele. Eu acho ele mais lagado, então você pode testar também, beleza? Então, está aqui. Eu uso a saída, eu uso, para a transmissão, eu uso o avançado, tá, galera? Eu não uso o Simples. Então, eu vou falar para vocês como você faz para configurar primeiramente aqui o seu modo de saída. Então, você vem aqui em Saída, coloca avançado, vai estar no Simples, e vem aqui em Transmissão. Faixa de áudio, você pode deixar um Encoder, o que é muito importante aí, galera. O que quer dizer esse Encoder? Isso quer dizer de onde que vai puxar mais a sua live. Por exemplo, aqui está para puxar da minha placa de vídeo, mas você também pode puxar do seu processador. Então, você puxa do que tiver o que for melhor no seu PC. Por exemplo, se você tiver, talvez, um processador melhorzinho, e uma placa de vídeo que você acha não tão boa, então, você pode colocar o processador e testar para ver como vai ficar, porque talvez possa lagar menos o seu jogo, beleza? E isso, relembrando que esse vídeo não é só para o PB, galera, é para vários jogos também, para todos os jogos, na verdade. Então, você pode testar, porque talvez puxando menos a sua placa de vídeo, o jogo fique menos lagado, porque talvez o jogo puxe mais a placa de vídeo do que o processador, tá ligado? Então, você pode testar. Eu uso da NVIDIA, porque minha placa de vídeo, eu considero ela mediana aí, é uma 10,60 de 3 GB. Então, eu deixo aqui mesmo na placa de vídeo, beleza? Porque não me atrapalha também em nada nos jogos. Aqui, redimensão de saída, você não precisa arrumar aqui. Controle de taxa de bits, você deixa esse daqui, que é o melhor, tá, galera? A taxa de bits é o que eu falei para vocês. Eu tenho 10 MB, eu deixo 6.000. Por que eu deixo 6.000? Porque eu não preciso mais que isso, tá ligado? E eu vou falar para vocês aqui, quanto que você precisa para fazer uma live a 720p? 720. Você precisa de, no mínimo, uns 2.500, 2.200, você pode estar deixando a taxa de bits para uma live a 720p. Uma live a 1.080, a 30 FPS, você precisa de uns 3.000 até uns 5.000. E, galera, para 1.080, 60 FPS, você precisa de em torno de 4.500 taxa de bits e, no máximo, chega até 9, acho que não chega nem a 10.000, não, mas chega a 9.000 aí, taxa de bits para uma live 10.80, 1080 a 60 FPS, beleza? Então, 720, 2.500, 2.200, 1.080, normal, 3.000 até 4.500 e, depois, a 1.080, 60 FPS, 4.500 até 9, 10 aí, beleza? A 1.080, 30 FPS, o recomendado é a 4.500, beleza? Mas ela pode ir até 6, que é a que eu estou usando aqui também, beleza? Intervalo de Curry Frame, você pode deixar no zero. Para a definição, aqui, você pode colocar, depende do seu PC, isso daqui, tá, galera? Eu coloco qualidade, mas você também pode deixar em desempenho, porque aí, talvez, ele vai puxar um pouquinho menos, o seu jogo, se estiver largado, vai largar um pouquinho menos também, beleza? Mas eu não indico você deixar para baixo dessa daqui, tá ligado? Alto desempenho, sua qualidade vai ficar não muito boa, então, tipo, deixa entre esses três aqui, qualidade ou desempenho ou qualidade máxima, se você não tiver com problema de lag, beleza? Então, pode vir aqui, mudar para desempenho, para ver, a live vai ficar um pouquinho pior, a qualidade não vai ficar lá, essas coisas, mas, talvez, o seu jogo trave menos, se você estiver com problemas aí de FPS. O profile, você pode deixar no raid mesmo, isso daqui deixa marcado, o ajuste psico físico. GPU, coloca zero, e B frames máximo, coloca dois, beleza? Lembrando que isso é para transmissão, eu uso o OBS também para gravação, então, se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre gravação, mostrando para vocês como configurar, deixe nos comentários aí que eu faço, beleza? Vamos aqui para a transmissão, você vem aqui e vai marcar aonde você vai fazer live, Twitch, YouTube, Facebook ou outras plataformas, e você vai vir aqui e selecionar o servidor que você vai exclimar e a chave de transmissão, beleza? Tirando isso, temos a parte aqui de vídeo, que também é rapidinha, a parte de resolução da base. O que é isso? É a resolução do seu monitor. A minha resolução é 1920x1080, e a resolução de saída, que é isso daqui que vai falar, lá na Twitch, pelo menos, qual que vai ser a resolução da sua live. Se você vir aqui e diminuir para 1280x720, a sua live vai chegar somente a 720. Se você deixar aqui a 1080, o seu live vai chegar até 1080, beleza? Então, se você quiser descer mais ainda, você pode descer isso daqui, talvez pode tirar um pouquinho do seu lag também, se você colocar talvez somente para 720, e não para Full HD, se você deixar somente HD, tá ligado? Então, é uma coisa que você também pode testar. Lembrando, galera, que isso é coisa de teste, tá ligado? Eu não posso falar que, ah, se você marcar, você não vai ter lag mais, porque depende muito do seu PC, depende muito da sua placa de vídeo, do seu processador e da onde que está puxando o jogo e da onde está puxando o OBS também. Então, são coisas de teste, são coisas que vocês podem fazer aí para testar e para diminuir um pouquinho o lag do jogo, beleza? Ah, o valor de FPS, eu deixo 60, porque lá, porque aqui na saída eu deixo a 6 mil, então, eu deixo aqui a 60. Você pode deixar 60 também para o seu jogo ficar um pouquinho menos lagado, beleza? Aqui em avançado, normalmente já vem desabilitado a taxa de atraso aqui, o atraso de transmissão, então, você aqui não precisa fazer nada nessa parte. A única parte que você tem que mexer é a saída, a transmissão e aqui em vídeo, o áudio aqui, se você quiser dar uma olhadinha, se está pegando realmente o seu microfone, você pode dar uma olhadinha aqui também, beleza? Agora, essa dica, galera, vai especialmente para os jogadores de Point Blank. Muita gente tem dúvida aí como que faz para você capturar a tela do Point Blank, porque a tela do PB é bugada. Eu ainda vou falar sobre as plataformas, eu acho que ainda dá tempo rapidinho. Então, é o seguinte, como que você faz? Você vem aqui, adicionar, e você vai criar aqui, você vai criar captura de janela, não é captura de jogo. Você vai criar aqui, vai dar um ok, mas você vai perceber que não vai estar capturando o seu jogo. Não vai estar capturando o seu jogo. Então, o que você vai fazer? Vai abrir o PB, vai colocar lá o PB em modo janela, não importa se ele estiver em janela completa, você vai ter que colocar ele em modo janela. Coloca ele em modo janela, vem aqui na parada que você criou, na coisa que você criou aqui de captura de janela. Eu tive que mudar para a minha cena de PB aqui para mostrar para vocês. Vem aqui em captura de janela que você criou, clica no botão direito, vem em propriedades, e aí, agora sim, vai estar aparecendo o PB, se você tiver colocado ele em modo janela, beleza? Depois que você fizer isso uma vez, você não precisa fazer de novo, então, pode voltar o seu jogo ao normal aí, você não vai precisar fazer isso mais, beleza? Só uma vez, depois que fizer isso, vai estar capturando o jogo, quando você minimizar a tela, não vai estar mostrando. E outra coisa que bastante, é, que eu vejo o pessoal errando, às vezes, um pouco, o pessoal que está começando, é a ordem aqui das paradas, galera, preste atenção. Se o seu jogo estiver aqui em cima, por exemplo, a sua captura de jogo estiver aqui em cima, e aqui embaixo tiver uma captura de tela, e você quiser mostrar a tela, você não vai conseguir mostrar a tela, porque o jogo vai estar em cima, tá ligado? Então, sempre quem está em cima mostra, quem está embaixo não vai mostrar, a não ser que, por exemplo, é só um alerta, tá ligado? Então, é PNG, bits, essas coisas, vocês podem colocar webcam, fica em cima. Por exemplo, se eu colocar webcam embaixo, ela vai sumir aqui, desse daqui, não vai sumir, porque, na verdade, não está pegando o jogo, né? Mas, no caso, sumiria aqui, porque o jogo estaria em cima dela, entendeu? Então, você coloca assim, eu deixo ela lá mais em cima, para não ficar me atrapalhando, e quando eu quiser desligar a webcam, é só eu clicar nesse olhinho aqui, fica fácil. Então, galera, umas dicas bem básicas aí, só para vocês ficarem ligados mesmo, o pessoal que está começando. Então, vou tentar falar o mais rápido possível, sobre as plataformas. Vamos lá, as três plataformas do pessoal, que eles estão começando a fazer live. Vamos lá, vamos às três plataformas, Facebook, YouTube e Twitch, beleza? Vou falar um pouco sobre a rentabilidade de cada uma, o concurso você faz para receber dinheiro de cada uma bem rápido.